A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! A3 Entretenimento, DCI Parque Novilha de Prata, apresenta Aviões do Forró! Vou abrir a roda que ela vai Pra começar a rebolar Essa banda é toda boa E tá botando pra quebrar Vou abrir a roda que ela vai Vai começar a rebolar É a sol em Itapé do Sul E tá botando pra quebrar Vai rebolando até o chão E tá gostoso pra danar Mas não fique parado não Quebra, França! Mas eu só quero a pisadinha A pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha O avião tá estourado Cheio de gatinha Mas vem pra cá você também A peça é boa e tá tudo bem Mas vem pra cá você também Segue o avião que tá tudo bem Só quero a pisadinha A pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha 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 Alô, Renatinho, meu querido Alô, Fernandinho Eu vi o Luiz Quebra, Riquel Cheio de gatinha Vou abrir a roda que ela vai Vai começar a rebolar Essa banda é toda boa E tá voltando pra quebra Quebra, quebra, quebra Rola, Domingão Vou abrir a roda que ela vai Vai começar a rebolar A solita pega o sul, Xandinho Que tá voltando pra quebrar Vai rebolando até o chão E tá gostoso pra danar Mas eu fico imparado não E quero uma impressão Pressão é a vez entretenimento É Isaías, Carlinhos, Alicides e André Camus Mas eu só quero a pisadinha A pisadinha O avião tá estourado Só quero a pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha Só quero a pisadinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado Henrique Cezé está gravando tudo Meu querido Luiz Jesus Cruz Eu me fui Repressão demais, avião Agora quer essa nova mistura Que eu gosto Porta-lês informática Vou só conseguir acessar Não ligue se eu lhe perguntar Nem vá se estressar Se eu quiser saber Com quem, aonde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Cuida Chão de avião Nossa, cavaleia O Lobão estourou essa música Dentro de dois dias Celso Luiz Marcelo Mafruta Roupar ele de Torágua Hein? Rosa Alvinho Então o som hoje é do Valsir, viu? Tira a boca do instrumento Tira a boca do aparelho, viu? Riquel Renan, pegaram do avião Valsir na sanfona Não tem igual não Igual não Vai Pum Oi! Lá, 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 lá É, lá, 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 lá Eita meninas! Quem é avião zero grita ui Camarote para lá no sítio dia 11 de outubro Vitor Léo e fala com ele Jante avião Rasga a baleia Boiado só no porta-mar e bota a gata pra dançar Desce uma cerveja que o bicho vai pegar Onde acima se lança e vê que o bicho vai pegar Pois sai da frente, rapaz, na frente, rapaz Riquelme tá na área e todo mundo vai atrás Pela frente, rapaz, na frente, rapaz É na pegada do gordão, bora e sai a CD Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Fiquei sabendo que a galera endoidou Vai, abre, 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 abre Abraço na verdade, guerra, acessórios Meu carro é todo equipado, na de guerra Jandu Ui Ui Quebinho Foi a missão do porta-maro e batacata pra dançar É se você ver, o bicho já pegou, velho Bora meu ciladar Sai na frente E quer me dar na área, uma fruta vai atrás Marujo, com ou sem abelha? Abre, 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 abre Isso aí é o negócio de uma abelha agora aí, viu? Abre, 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 abre Olha as abelhas, Marujo Fiquei sabendo que a galera é doido Quem é a vinha? Os anos já com o braço e grito quer, se grito quer As gabaleias Fala pra cima, frutas Pois sai na frente, rapaz Que é onde tá na área, todo mundo vai atrás Cada frente, rapaz, cada frente, rapaz É na fé, cara do gordão, que todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Abre, abre, abre Fiquei sabendo que a galera Quem é a vinha? Os anos já com o braço e grito quer, se grito quer Poor, boy, boy, boy,이다 E aí, fica Henrique Seneira, barulho DSA Produções Para que não vira de prata É peço, peço, peço Marujo e Azabea, Marujo Vem por Saara, Itapé, Bussu Olha os vaqueiros aí, dançando, dançando, dançando Alô, Joelizenta e Formidia E no deserto do Saara, já tá com um grande amor Amor é cenotona tão linda como a flor Cabelos ao vento, o bobo em bronzear A pele macia, cheirando a pecado E saiba mais, quem te sabe Olha num jeito bem quente Olha que até na vaquejada tem dança no vento Olha que eu sou o seu calibre, você me olha a lisca Quequinho de mulher com um corpinho de menina Ser rebolado, envolvente Imagine o Israel na dança no vento Na dança, na dança Olha na dança no vento Dança no vento Dança no vento E no deserto do Saara, já tá com um grande amor Amor é cenotona tão linda como a flor Cabelos ao vento, o bobo em bronzear A pele macia, cheirando a pecado E saiba mais, quem te sabe Olha num jeito bem quente Olha quem é, cirano na dança Olha na dança no... Olha o macarrão, mano Diz aí, até o macarrão veio Já pensou? Olha que eu sou o seu calibre, você me olha a lisca Dedinho de mulher, corpinho de menina Seu rebolado é tão envolvente O camarote do sítio na dança no vento Na dança Oi! Santinho! Oi! Olha na dança no vento Na dança no vento Na dança no vento Na dança no vento Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a hora de mostrar o meu veneno O marquinhos do pão de fabissão, vamos olhar Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, olha Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Chegou, chegou Chegou a hora de mostrar o meu veneno Chegou a hora Tickeve Errou Toca mais um, a meu batera Alô Daniel Cidrim D.S.A. Ui Vasca, paneja Esse é o chão de avião Pelo avião, pelo avião, cheguei Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Cheguei aí, Riquel Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Olha aqui, tá bom Olha aqui, já tô confiando isso aí, viu? Olha aqui, tá bom É gostosinho Olha aqui, tá, 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 olha aqui, tá bom Olha aqui, tá bom Olha aqui, tá bom Olha aqui, tá bom Olha aqui, a vida maluco Passei em São Paulo, Rio de Janeiro Vim na Gerada, todo o Brasil inteiro Passei na Bahia, olha a parede no Ceará Santa Quitéria, o Isaia, a Rocha Todas as tribunas de todo lugar Agora eu quero vir, que eu vou chamar, eu vou chamar Cadê o grito das gostosas? O grito dos raparigueiros? E a galera da paquejada aí? Vim pra cá, tá com essa agonia Eu não quero saber de nada Eu quero ouvir o gritinho Pensa, baitona Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Olha aqui, a vida maluco Tá, 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 tá Bora, macarrão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Se morre, que é a vida É assim, ó Babuja em modo praia Minha sunguinha aqui é da babuja, hein Chegando, chegando, chegando Olha aqui, tá bombando tudo 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 Bora, Alinha Neto, avião Olha, cheguei em São Paulo Rio de Janeiro Minha rena, todo o Brasil inteiro A Serena, Bahia, Bahia, Bahia e o Sierra Já bebo o sul, até os vaqueiros, a rocha Toda da du-du-du-du-du-du-du-du-du Bora, Alinha Neto Cadê o grito das gostosas? O grito dos raparigueiros E tapemos o cadê E quem é, viu, Zê? E pra acabar com essa agonia Quero saber de nada Eu quero ouvir o gritinho maruxo Chegando, 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 chegando Até o Google Gás tá aí A missão Olha aqui, tá bombando tudo Tá bombando tudo Olha a Zabeia, Domingão Olha a Ryga me dá maluco 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 Olha que tá bombando tudo Segura o avião, segura o avião Vai, que é gostosinho, né? Alô Rogério Bil Marcinho Mafruta e Marcelo Mafruta Cuidado com a soranja, cuidado com a soranja Pra te esquecer, eu peço os olhos Não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade estou sofrendo com a mesma dor E a nossa história ainda não acabou Te pergunto, meu amor, como vai ser assim? Não dá pra viver com você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor Que você deixou, tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Não dá como eu te amo, que não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor Que você deixou, tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Não dá como eu te amo, que não vivo sem você Shortinho O melhor porra do Brasil Onde tá só a soranja? Onde tá só a soranja? Quando lembro dos momentos que passamos juntos Tua saudade aberto, peito sem você não dá Te esquecer, eu peço os olhos Não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade estou sofrendo com a mesma dor E a nossa história ainda não acabou Te pergunto, meu amor, como vai ser assim? Não dá pra viver com você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor Que você deixou, tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Não dá como eu te amo, que não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor Que você deixou, tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Não dá como eu te amo, que não vivo sem você Vem aviões Galera bonita do amor real, aquele mesmo Quem gostou grita ui Ui Solanja, bora avião Santinho Ô banda retona Não tem paralelo, não tem paralelo E quando eu boto, ela diz E quando eu tiro, ela faz Quando eu boto, ela diz Eu boto, ela tira, eu tira, eu tira E ela bota, bota e ela tira E quer me botar Bota e ela tira, eu tira e ela bota Bota e ela tira, eu tira e ela bota E bota, bota, bota Vai, 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 vai Olha aqui, bota, 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 bota Até o macarrão veio hoje Eu botei e ela tira Macarrão, quem volta pra mídia? Olha aqui, eu botei e ela tira Eu tira e ela bota, eu botei e ela tira E bota, 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 bota Tira, 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 tira Olha o Carlin já tá de bota Bobota, bobota Tira, 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 tira Alô meu amigo Eunice Oliveira Esse avião zero puro Olha a Carlin André Cambuça e Isaías e A3 É na calada da noite que a mulher me chama Tô comendo água e eu vou cair Tiagão, esquina no caralho Olha que eu tô comendo água Que xadá E quando eu boto e ela diz Quando eu tiro e ela faz E o fim do sal está maravilhoso Alô Marcelo Moral Alô, avião E eu boto e ela tira Bota e ela tira Que quer me bota Bota, 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 bota A metaleira do gordão Fala, chola Tem mais um aí, cara Tem mais um aí O nome dele é Carlos Aristides Aí essa é de André Cambuça Cadê o grito da galera? Todo mundo quer pegar Tata Tata é uma gata muito linda, mulher não Quer me avisar e namorar comigo não Tô apaixonado, mamado, que vou fazer Olha no lado dela, se não vou te dizer Amo você, Tata, Tata, Tata Aí, Riquelme Beijo na boca Ela não deixa Minha boca pega Beleza na barriguinha Beleza na barriguinha Derruba essa menina Carra essa menina Derruba o círão Derruba essa menina Tata é uma fruta Quero você, Tata Como você, Tata Quero você, Tata Marujo! Oi, a Zabeia, macho! Daniel Cidrides, S.A. A Moussa e o Supário que não viram de Tata Tata é uma gata muito linda, mulher não Quer namorar comigo não Tô apaixonado, mamado, que vou fazer Olha no lado dela, se não vou te dizer Amo você Quero você, Tata Amo você, Tata, Tata Maravilhão! Beijo na boca Ela não deixa Menina louca, beija, beija na bochecha Ela não deixa Nessa nadinha Vai Derruba essa menina Carra essa menina Derruba essa menina Vai Derruba essa menina Carra essa menina Vai Beijo na boca Quero você, Tata Como você, Tata Quero você, Tata Quero você, Tata Quero você, Tata Quero você, Tata Olha o avião Bora, Valbeca As cabaleias Bora, Marujão Eita, Xande Enrique Solange Alô, meu amigo Pedro da Esquim Parabéns, avião Meu amigo, falta em mim E muita esqui na cabeça da galera Mas com moderação Ah, como eu queria estar perto de você Não há nem mais só minutos sem te ver O que foi Bora, volta Tudo está tão triste Desde que você se foi São todas as lembranças Que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite Faz aquele desespero Volam pela cama Acarrando o travesseiro Não dá pra sebrar Pega o celular Na esperança de encontrar Nossa aliguação Inês está fora de área Quero te amar Amar Daqui vontade de ficar com você Nenhuma palavra Só queria dizer Eu te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim Nessa saudade que está Queimando Queimando Daqui vontade de ficar com você Nenhuma palavra Só queria dizer Eu te amo Quero falar olhando no seu olhar Me dar um fim Nessa saudade que está Queimando 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 Batera Chão de avião Eu bebo Eu bebo Água Que passarinho não bebe E tubarão não nada Eu bebo Eu bebo Queimando 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 Em nome de aguardente Queimando Se for beber Se for beber Eu bebo Simbora Simbora Vamo Simbora Vou Simbora E se você está sofrendo de amor E não precisa chorar É só me acompanhar Olha se mora, bebê Olha se mora, bebê Se mora, se mora, bebê Olha se mora, bebê Eu bebo água Eu bebo água que queima e desce quente Tem nome da margante Vamos se mora, bebê Se mora, bebê Se mora, bebê Se mora, bebê Se mora E se você tá sofrendo de amor E não precisa chorar E se quiser curar essa dor É só me acompanhar Se mora, se mora Olha se mora, bebê Se mora, se mora, bebê Se mora, bebê Se mora Se mora, bebê Será, será? Se mora, bebê É, valsinho gostosinho, é? Vô! Fala, lobão! Vaz, cabaleia! O nome dele é Carlinhos Aí, André que é moça Eita, menino! Alô, meu patrão Mauro Regis Se é amigo do Valsi É meu amigo também E todo final de semana Eu vou pra galera Eu sei o ponto certo da cidade Não, mulher nada Mulher gostosa Que rica, eu me perigo Mulher do tipo Quem sabe é o anão? Espadecinha, curtida Sorrindo à toa Eu tô noilhão Bebendo eslova boa Espadecinha, sorrindo à toa Eu tô noilhão Bebendo Ô, minha solanja Desce uma caixa de eslova Que eu bebo Que eu bebo Ô, minha solanja Desce uma caixa de eslova Que eu bebo Que eu bebo Sucesso, meu patrão Busquinha A rei de ouro Falou, tutu, cerebral E todo final de semana Ô, ô Ô, pra galera Onde é gostosa Beba o sujo Já tem demais Mulher do tipo Até uma fruta Ai, não Espadecinha, curtida Sorrindo à toa Eu tô noilhão Bebendo Espadecinha, curtida Sorrindo Amaro Reza É o cara Ô, Valbeca Desce uma caixa de eslova Que eu bebo Que eu bebo Ô, minha solanja Desce uma caixa de eslova Que eu bebo Eu bebo Ô, minha solanja Desce uma caixa de eslova Que eu bebo Eu bebo Ô, minha solanja Desce uma caixa de eslova Que eu bebo Que eu bebo Meu amigo Paulo Sada É o avião O melhor repórter policial do Ceará Tem mais um, Ricardo Tem mais uma Já ia acender Eu tinha medo de encontrá-lo e sei Pra quejar de novo Ter um recomeço Do que teve fim Do Miguel Ao reina eu tive a certeza A dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Ela tá viva, mas correu pra mim Até a bicicleta queimou O tempo que me abriu E os olhos Me fez Despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar Abração, Bréda Slap Aí, meu amigo Marcosete, Macara Antônio Guimarães Camarote Forró no sítio Nosso amigo Caio da Brilhica O Dermival Chegou por aí já Dom Maior Um dia eu cheguei na casa Do amigo meu Ele tava sentado na área Chorando Ouvindo essa música assim, ó Meu ex-amor Se não for Perdi muito Dei outra chance Pela última vez Ouço os rapeiros E quem canta e chora Cadê o meu ex-amor Seu ex-amor Se não for 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 Abre os meus abraços Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Vamos lá maior, Bruninho Lá maior, Riquel Lá maior Vamos acabar o bar agora Vamos acabar o bar E o vazio que vem depois Sobe em paz Se é pra estourar Se é pra estourar Se é pra estourar Estourar Manda as musas pra cá Que a gente estoura André Camussa Não, tá não Tá aí não, tá? André Camussa e Marcela Lauro Vem o casamento do ano Eu me entrego Eu me entrego Corpo e alma Pra você Esse é o chão de avião E esse é o chão de avião Camarote é forró Camarote é forró no cinti O resto é culeiro Oh mulher, você é linda Linda é da mais linda Igual a você Não tem Tu és a profissão de cheiro Rainha do avião Você só me faz o bem E meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você eu não sou ninguém O teu olho a minha esquenta Teu cheiro me alimenta Mulher querida amada Mas você é minha maixão A deusa dessa mansão Esperando a minha estrada E valeu eu te conhecer Eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga E quando for Você me abraça Sorrindo Desenvambaz Coisa linda que faz E lá no quarto Ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro De perfil lindo demais Só vale a vaixão crescer Mulher como você O Israel tem demais Eu sou vaqueiro, vaqueiro Apaixonado, velho, tá sempre a seu lado Te ama constantemente Duri você é minha traia O velho duri Mas se rouba assim da gente Você é minha paixão Vem, amor, minha mão Vem, avião, vem, avião Mas você é minha paixão Vem, amor, minha mão Chora, Valci, chora Vem mais um, Riquel Boa terra Berlim, vem aí a vaquejada Do clube do vaqueiro Dias 24, 25 e 25 de outubro Chora, coração Vai descendo, vai trabalhando aí O parque de vaquejada Aviões É a equipe de vaquejada As correntinhas envenenadas Alô, Iás, quero o GG Vai descendo, vai trabalhar Alô, Pokémon de Natal Longe de você Já nem sei o que fazer Nem por onde andei Não consegui lhe encontrar Longe de você Meu dia já não me enganou Eu não tenho amor Minha vida, Riquel Eu já não posso Eu lembro logo o seu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Eu sonhei No sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Tudo agora é solidão E ela falou Quem sabe o dia vai voltar Eu só... E se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Fica a vida, deu paraíso Henrique C.D. gravando ao vivo Alô, João, Eliseta e Formilha Babuja e Maldafraia Saúde, babuja De guerra acessórios De guerra é só paz De caminhar batera Meu amigo Marcos da Pedra Branca Pra mim, Riquel E aí? Eu já nem sei o que fazer Por onde andei Não consegui me encontrar Longe de você Meus dias já não tem calor Outra já Eu não tenho amor Minha vida é escuridão Riquel Já não posso Eu lembro logo o seu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Vai com você acordar Sonhei Um sonho Eu vi você voltar Oh, que sonho bom Não consegui acreditar Longe de você Tudo agora é sorridão Ela falou Quem sabe o dia vai voltar Eu só E se demora eu vou morrer Sozinho Me paga de bobo Eu não mereço sofrer Chama Chama Me avisa E diz que agora vai voltar Vem cá Me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama Chama Me avisa Diz que agora vai voltar Vem cá Me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama 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 Me avisa E diz que agora vai voltar E caminhar teu paraíso Se para o telefone Eu sou aviões Henrique Cedes Jô e Alizeta Informídea De guerra, Riquelme De guerra acessória Meu somzão é feito lá Falou Andréia Montiel Soléja Assis Queixa da água A ver a raciã De guerra acessória É uma garota acessória E umro queỏ acessória E umro queirá acessória